Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza! Hoje trago novamente mais um pra lista dos emuladores, o Stella, o melhor emulador de Atari Mais 1.442 jogos para vocês recordarem a infância e jogar aí os clássicos do Atari Eu mesmo sempre bato a nostalgia aqui de quando eu tinha um Atari que ficava dentro de uma mala Igual esse que vocês estão vendo aí agora E tenho certeza que muitos de vocês que tem praticamente minha idade ou mais Também tem vontade de jogar os clássicos do Atari Então este será o nosso tutorial de hoje, como instalar e configurar o Stella O melhor emulador de Atari aí no seu PC Então chega de enrola, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal e vamos lá! Bom galera, o link para download estará aí na descrição Vocês serão redirecionados aqui para o nosso blog do RG Games Então é só vocês virem aqui na parte que está escrito Downloads E aí vocês veem aí o sistema de vocês Se é Windows, se é Linux, beleza? E aqui tem as ROMs Então vamos baixar aqui Como o meu sistema é Windows, vou baixar aqui para o Windows Vou clicar, ele vai abrir esse site Vocês vão clicar aqui em Confirm Download Vão vir aqui em Free Download Vai esperar alguns segundos Ele vai perguntar onde que eu quero salvar Vou salvar aqui mesmo na área de trabalho Então vou salvar aqui E depois vem aqui em ROMs os jogos Porque não pode faltar os jogos Vou clicar também aqui Fazer a mesma coisa Confirmo Download Venho em Free Download Aguardo o momento E salvo também Vou salvar no Desktop como falei E tem outro link aqui galera Que eu deixei aqui Que é caso necessário A maioria dos computadores não precisa Esse aqui é só se você tem um Windows E se der um problema lá na hora que for rodar O seu emulador do Stella Pode ser que ele não apareça em imagem Ou alguma coisa assim Então você vai necessitar Deste plugin aqui para o Windows Então vocês vão clicar aqui E vão baixar aqui Se o seu sistema for 32 bits Esse X86 Se for 64 bits O X64 Beleza? Não vou mostrar como está isso aqui Porque é bem capaz de vocês nem precisarem Mas aconteceu casos De ter dado algum problema O emulador não funcionar Então essa é a solução Beleza? Bom galera Depois de ter feito aí o Download Vamos então clicar aqui na pastinha No caso aqui Que está zipado pelo Winrar Recomendo vocês terem aí o Winrar Instalado no computador de vocês Então vocês vão pegar o arquivo aqui E arrastar também para a área de trabalho Então pegamos aqui o Stella E vamos pegar aqui as ROMs Como as ROMs estão todas em pastinhas Já separadas aí Que eu separei para vocês Vamos clicar então nela Clicar com o botão direito Extrair para ROMs Atari Beleza? Está aqui e aqui Deixa eu organizar aqui Beleza Então depois podem apagar Esses dois arquivos Pronto, apaguei E agora galera Vocês tem que saber Qual é a versão do computador de vocês Se é 32 bits Ou 64 bits Para saber isso É fácil Só vocês virem Meu computador Botão direito Propriedades E aqui em cima Tipo o meu É o Windows 10 E aqui embaixo Tipo de sistema Sistema operacional De 64 bits Caso de vocês Sejam de 86 bits Aqui Ou 32 bits Vocês vão usar Outro aqui Ok? A maioria dos computadores Hoje já são O tipo de sistema Em 64 bits Mas computadores antigos Já são 32 Ou x86 Então vamos Aqui agora Na pastinha da Estela E aqui tem 32 bits Ou 64 bits No caso meu 64 bits Vou abrir Essa pasta aqui E já vou rodar Aqui o Estela Ele é muito pequeno Esse programa Então ele é muito Da hora Porque roda Em qualquer computador Tanto é que ele roda Do XP Até o Windows 10 Então não preocupem Do seu computador Não querer rodar Porque roda sim Mas antes Galera Vamos aqui Em Options Video Vamos deixar aqui Em Default Ele vem Desse jeito Vocês vão só mudar Para zoom 4x Para deixar um pouquinho A tela maior O resto Vocês não mexem Em nada Beleza? E tem um negócio Interessante aqui Que é esse TV Effects Eu mesmo não mexo Em nada Aqui Mas caso Vocês querem mudar Para fazer Um gameplay De alguma coisa De uma TV antiga Ele tem esses Vários aqui Tem o Bed Ajuste Que deixa a TV Parecendo que está Com probleminha Isso aí De RGB S-Video Composite E tal Mas vou deixar Desabilitado Que para nós Aqui não tem diferença Vou dar um OK Em áudio Vocês deixem Como está Aqui mesmo Ou deixo O volume Em 100% Ou deixei Em 80% Para não ficar Tão alto E aqui Alta qualidade E médio Um lag E depois Dá um OK Não recomendo Deixar aqui Em estéreo Porque na verdade O Atari Não tinha Áudio em estéreo Então não tem Precisão Isso aqui Tá Agora aqui Input Aqui vocês vão Configurar O seu teclado Para jogar No caso aqui Já tem Ó O F1 É a ação Que é o Select O Reset F2 E assim por diante E assim por diante Aqui ó O Up Tá nas setinhas Do teclado Up Dá um Left Right E o Fire Que é o botão Do controle Os atalhos Só tinha um botão Então É somente esse Ó Espaço E o Control Esquerdo Caso vocês Como eu Usem um controle USB Aí Ou qualquer controle Vocês vão vir aqui Em Déficit e Portes Vão deixar aqui Analógico Devs Vão vir aqui Em Joystick Database Ou vão E vão escolher aqui Qual o controle de vocês No caso aqui Esse aqui é do Xbox Eu tô usando ele Vamos ver se ele tá aqui Ó Igual o genérico USB No caso é o meu controle Do Super Nintendo Tá falando aqui Que não tá plugado Já o meu do Xbox One Tá plugado Então já apareceu aqui Ó J0 Tá bom Então tá funcionando Vamos dar um Close Vamos voltar lá E agora vamos aqui Vamos selecionar Pra funcionar Agora no controle Então o Select Eu vou vir aqui Em Map E vou clicar aqui Que é pra ser o Select Mesmo do controle Mesma coisa No Reset Vamos aqui Em Map Vou dar um Start No controle Uma coisa bem legal Aqui É esse Save State O que ele faz? Ele salva O jogo Pra vocês No caso No atalho Não tinha salvamento Mas aqui dá pra vocês salvar Eu gosto de fazer aqui No Map Eu coloco o L1 E o Load Tem que Map O L2 E aqui A mesma coisa Up Pra cima Down Tem que ir pra baixo Left Pra esquerda Right Pra direito O Fire Eu costumo deixar O A Vamos dar um OK E não vamos mexer Mais em nada Beleza? Vamos dar um Close aqui E agora vamos procurar As ROMs Ele não tem como Já deixar Habilitados Os diretórios Das ROMs Pra aparecer aqui Quando for abrir O programa Então recomendo Sempre deixar aí No Desktop Ou se não Na sua pasta De Downloads No caso aqui O meu está em Desktop Vou clicar aqui Vou clicar aqui Em ROMs Atari E vou procurar Algum jogo Vou procurar aqui O Um que eu gosto muito Que é o Bob Tem muitos jogos repetidos Galera Porque tem Tipo Da CCE E o Rentacom Brasil Então são jogos Um pouquinho Diferentes Mas não dá nada Vamos clicar Duas vezes em cima E já vai Começar o jogo Aqui Caso vocês queiram Salvar Igual eu falei Vou apertar aqui O L1 Salvou Vou morrer Quero voltar No mesmo lugar Antes de eu ter morrido Então Viu? Só apertar aí O L2 Muito da hora Deixa eu voltar lá E aí Caso vocês queiram Jogar novamente É só vir Então aqui em Stella Vai de novo Lá procurar Sua ROM As configurações Não precisam mexer Mais em nada Tá? Então vem aqui Em Desktop Pons Vou procurar Outro aqui Vou procurar O Mega Mania Que eu gosto Muito dele E já começou Bem da hora Bem da hora Né galera Mas antes de terminar o vídeo Sempre o pessoal Eu acho que tem preguiça de ler Prestar atenção Ficam perguntando Mas onde está o link Para download Galera Tá aqui na descrição Eu abri aqui o vídeo nosso Do emulador do Mega Drive É só vocês virem aqui Descrição É isso Tudo aqui Só vocês virem aqui Mostrar mais Tá aqui ó Downloads E link direto No caso desse aqui Vai para a página Do emulador do Mega Drive Mas no caso aí Deste jogo Ele vai redirecionar Para a nossa página Aqui do emulador Do Atari Beleza? Então espero que ficou bem Explicado Mas qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Que sempre respondo a galera aí Mas espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá aquele joinha aí Para fortalecer o canal Se não é inscrito Se inscrevam E ativem as notificações Para não perder Nenhum de nossos outros vídeos Fico nessa Até o próximo E tchau